Muito o meu respeito, e tenho certeza que ele merece do corinthiano também, e foi justamente homenageado. Se eu pudesse escolher um pai, pai de verdade, seria o Tite, porque é um cara íntegro. Ah, eu não vou ficar meia hora falando o que ele é aqui. Eu amo muito o Tite, ele sabe disso, eu já falei isso pra ele. É um cara que eu escuto muito, que me ensinou muito enquanto pessoa, enquanto ser humano. Hoje eu, não só dentro de campo, mas a minha vida mesmo, eu tenho muito a agradecê-lo, porque é um cara que me orientou muito, e que me fez enxergar um outro lado. Restou ao Sheik acompanhar do camarote o duelo com o Winter ao lado da alta cúpula corinthiana. Dali sofreu com o primeiro tempo difícil, em que acabou em 1 a 0 para o Colorado com o gol de Milmar. Se o celular também não parou, talvez sua chegada ao Flamengo estivesse sendo definida. É, o Flamengo é... Eu não sei ainda, cara, se o meu empresário tá conversando ainda. A diretoria manifestou o interesse, né, e eu fiquei extremamente feliz, porque seria a minha segunda passagem após seis anos, né. E aí estamos, o pessoal tá conversando aí, vamos ver, né. Sheik teve tempo para ver Jadson empatar. O Wagner Love virar para o Corinthians. Sheik deu um pouquinho de sorte, mas estava na hora, né. Ela vem batendo na trave, saindo, batendo na trave, passando perto. Dessa vez ela bateu na trave, o lance lindo do Renato ficou ali e sobrou na cenária e eu fui feliz na contação. Foi logo após o segundo gol e Sheik se despediu. Abraçou o presidente Roberto de Andrade e deixou a arena. Os que tinham que ir embora e depois nós vamos conversar novamente. É um amigo, nós tivemos uma relação de muitos anos aqui. Respeito muito o Sheik como pessoa, com tudo que ele representa pelo Corinthians. A gente se dá muito bem. Eu saio, sim, dever cumprido. Acho que dei a minha parcela de colaboração. Por tudo que o Corinthians conquistou esses últimos anos. Saiu. Saiu feliz, cara. Gol do Ederson. Com uma bola dividida, com o Paulinho levando vantagem. Invadiu, ganhou toda a retaguarda do São Paulo, bate palma. Gente, vem bomba, porque Gustavo Bertão conversou com o Wagner Love. Pois é, Renato. Aqui no Corinthians, ao lado do autor do gol da vitória do Corinthians contra o Sema Internacional, o Wagner Love. Aliás, Renato, está triste hoje no estúdio por sua causa, Wagner. Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia para todos. Uma boa tarde aí. Ela está triste, mas o Whinders tem um bom time. Eu acredito que vai fazer um bom campeonato. Mas a gente jogando pelo Corinthians, a gente tem que fazer o nosso melhor. E graças a Deus conseguimos um bom resultado contra o time da Renata. Como é importante um gol, né, Wagner? Muda tudo, né? A sua confiança para o trabalho, a confiança do Corinthians, aproxima do G4? Isso é bom. Isso é bom. Vencer, vencer em casa, diante da torcida. E fazendo um bom jogo é sempre bom. Nos dá confiança, nos dá uma tranquilidade para trabalhar durante a semana e se preparar cada vez melhor para os próximos jogos. Você está pronto para assumir a titularidade? Ser o homem gol do Corinthians? Ser o homem da frente? Puxar esse ataque do timão? Eu estou trabalhando forte para que isso possa acontecer. Agora é só depender aí do Tite. Ele sabe que ele pode contar comigo e se eu tiver oportunidade de entrar desde o início do jogo, estou pronto, estou preparado e espero que eu possa corresponder à altura. Obrigado. Wagner Love vai liberar ele, Renata, rapidinho, porque ele está atrasado aqui, já deu entrevista coletiva. Mas está aí o registro com o homem gol da vitória contra o Corinthians. Cadastro vai ser, golaço, bateu na trás e voltou, ele tocou. Wagner Love! Gol do Corinthians! Agora a vitória contra o Corinthians! Agora a vitória contra o Corinthians!